Orientação da Criança Capítulo 79 Sábado, Dia Deleitoso Desrespeito ao Sábado Foi-me mostrado que muitos dos pais que professam crer na solene mensagem para este tempo não têm educado os filhos para Deus. Não se têm restringido. Antes se irritam contra qualquer pessoa que os tente reprimir. Não têm por meio de uma fé viva unido os filhos no altar do Senhor. A muitos desses jovens se têm permitido transgredir o quarto mandamento em procurar seus próprios prazeres no santo dia do Senhor. Não sentem a consciência pesarosa por perambularem pelas ruas em busca de seus próprios divertimentos. Muitos vão aonde eles apraz e fazem o que querem. E seus pais têm tanto medo de desagradá-los que, imitando o procedimento de Eli, não exigem nada deles. Esses jovens finalmente perdem todo o respeito ao sábado e nenhuma apreciação têm pelas reuniões religiosas e as coisas sagradas e eternas. A primeira palavra do quarto mandamento Lembra-te, é colocado bem no princípio do quarto mandamento. Pais, precisais lembrar-vos vós mesmos do dia de sábado para o santificar. E se o fizerdes, estarei dando aos vossos filhos a devida instrução e eles reverenciarão o santo dia de Deus. Há necessidade de educação cristã em vosso lar. Durante toda a semana, tende em vista o santo sábado do Senhor, pois esse dia deve ser dedicado ao serviço de Deus. É o dia em que as mãos devem descansar dos empreendimentos mundanos, em que as necessidades da alma devem receber especial atenção. Quando o sábado é lembrado dessa forma, as coisas temporais não influirão sobre o exercício espiritual de modo a prejudicá-lo. Nenhum serviço relacionado aos seis dias de trabalho será deixado para o sábado. Durante a semana, teremos o cuidado de não esgotar as energias com trabalho físico, a ponto de no dia em que o Senhor repousou e se restaurou, estarmos fatigados demais para tomar parte no Seu culto. Fazer da sexta-feira o dia de preparação Na sexta-feira, deverá ficar terminada a preparação para o sábado. Tende o cuidado de pôr toda a roupa em ordem e deixar cozido o que houver para cozer. Escovai os sapatos e tomai vosso banho. É possível deixar tudo preparado se se tomar isso como regra. O sábado não deve ser empregado em consertar roupa, cozer o alimento, nem em divertimentos ou em quaisquer outras ocupações mundanas. Antes do pôr do sol, ponde de parte todo o trabalho secular e fazei desaparecer os jornais profanos. Explicai aos filhos esse vosso procedimento e induzi-os a ajudarem na preparação, a fim de observar o sábado segundo o mandamento. Em muitas famílias, no sábado, as botas e os sapatos são engraxados e polidos e fazem-se pequenos consertos, e tudo isso porque essas minúcias não foram feitas na sexta-feira. Esqueceram-se da ordem. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. Na sexta-feira, a roupa das crianças deve ser examinada. Durante a semana, já deve ter sido toda preparada por suas próprias mãos, sob a direção da mãe, para que possam vesti-la calmamente, sem qualquer confusão ou correria e palavras precipitadas. Há ainda outro ponto a que devemos dar a nossa atenção no dia da preparação. Nesse dia, todas as divergências existentes entre irmãos, tanto na família como na igreja, devem ser removidas. O sábado começa com a família reunida. Antes do pôr do sol, todos os membros da família devem reunir-se para estudar a palavra de Deus, cantar e orar. A esse respeito, estamos necessitados de uma reforma, porque muitos há que se estão tornando negligentes. Temos que confessar as faltas a Deus e uns aos outros. Devemos tomar disposições especiais para que cada membro da família possa estar preparado para honrar o dia que Deus abençoou e santificou. As horas do sábado não são nossas. Deus nos deu todos os seis dias em que trabalhar e apenas reservou um para si. Deve este ser um dia de bênçãos para nós, um dia em que ponhamos de parte todas as nossas questões seculares e centralizemos nossos pensamentos em Deus e no céu. Ao começar o sábado, devemos pôr-nos guarda a nós mesmos, a nossos atos e palavras, para que não roubemos a Deus apropriando-nos para nosso próprio uso daquele tempo que pertence estritamente ao Senhor. Não devemos fazer nós mesmos nem permitir que nossos filhos façam qualquer espécie de trabalho pessoal para subsistência ou qualquer coisa que poderia ter sido feita durante os seis dias de trabalho. A sexta-feira é o dia de preparação. O tempo pode ser então dedicado a fazer os necessários preparativos para o sábado, a pensar e falar sobre isso. Pois alguma que possa, aos olhos do céu, ser considerada transgressão do santo sábado, deve deixar-se por dizer ou fazer no sábado. Deus requer não somente que nos abstenhamos do trabalho físico no sábado, mas que a mente seja disciplinada de modo a pensar em temas santos. O quarto mandamento é transgredido mediante o conversar-se sobre coisas mundanas ou leves e frívolas. Falar sobre qualquer coisa ou sobre tudo o que nos vem à mente é falar nossas próprias palavras. Todo o desvio do direito nos põe em servidão e condenação. Preciosas demais! Ninguém se deve permitir durante a semana ficar tão absorvido com as coisas temporais e tão exaustos devido aos esforços para conseguir o ganho terreno, que no sábado não tenha forças ou energias para empregar no serviço do Senhor. Quando nos incapacitamos para o adorar no seu santo dia, estamos roubando ao Senhor. Também estamos roubando a nós mesmos, pois precisamos do calor e do brilho da associação, bem como da força que se pode obter da sabedoria e da experiência de outros cristãos. Não deveis perder as preciosas horas do sábado levantando-vos tarde. No sábado a família deve levantar-se cedo. Despertando tarde, é fácil atrapalhar-se com a refeição matinal e a preparação para a escola sabatina. Disso resulta pressa, impaciência e precipitação, dando lugar a que a família se possua de sentimentos impróprios desse dia. Assim profanado, o sábado torna-se um fardo. E sua aproximação será para ela antes motivo de desagrado do que de regozijo. Frequentar os cultos com os filhos Os pais e mães devem tornar uma regra que seus filhos assistam ao culto público no sábado. E devem pôr em vigor essa regra pelo seu próprio exemplo. É nosso dever ordenar nossos filhos e nossa casa depois de nós, como fez Abraão. Tanto pelo exemplo como por preceito, devemos impressioná-los com a importância do ensino religioso. Todos os que fizeram o voto batismal têm-se consagrado solenemente ao serviço de Deus, estão sob obrigação contratual e se colocarem aos seus filhos onde possam obter todos os incentivos e animação possíveis na vida cristã. Mas enquanto adoramos a Deus, não devemos considerar isto um trabalho penoso e ingrato. O sábado do Senhor deve tornar-se uma bênção para nós e para nossos filhos. Devem considerar o sábado como um dia deleitoso, um dia que Deus santificou. E assim o considerarão se forem devidamente ensinados. Roupas apropriadas para a casa de culto Muitos precisam ser instruídos quanto ao modo de se apresentarem nas reuniões para o culto do sábado. Não devem comparecer à presença divina com roupa usada no serviço durante a semana. Todos devem ter uma roupa especial para assistir aos cultos de sábado. Conquanto não seja lícito adaptar-nos às modas do mundo, nossa aparência exterior não nos deve ser indiferente. Devemos vestir-nos com asseio e elegância, mesmo que sem luxo e sem adornos. Os filhos de Deus devem estar limpos interior e exteriormente. Explicar às crianças o sermão do sábado Os pastores estão empenhados numa obra sagrada e solene, mas sobre os ouvintes repousa uma responsabilidade igualmente tão sagrada. Devem ouvir com a determinação de seguir a instrução que todos devem pôr em prática para alcançar a vida eterna. Todo ouvinte deve esforçar-se por compreender cada apresentação da verdade bíblica como sendo uma mensagem de Deus para ele, para ser recebida pela fé e posta em prática na vida diária. Os pais devem explicar aos filhos as palavras faladas no púlpito para que eles também possam compreender e ter aquele conhecimento que posto em prática traz abundante graça e paz. Preparar um prato especial para o almoço Não devemos no sábado aumentar a quantidade de alimento ou preparar maior variedade do que nos outros dias. Ao contrário, a refeição no sábado deve ser mais simples, sendo conveniente comer menos do que comumente a fim de ter o espírito claro e em condições de compreender os temas espirituais. A alimentação em excesso entorpece a mente. As mais preciosas verdades podem ser ouvidas sem serem apreciadas, por estar a mente obscurecida por um regime alimentar impróprio. Por comer demais aos sábados, muitos têm contribuído mais do que imaginam para desonrar a Deus. Embora deva abster-se de cozinhar aos sábados, não é necessário ingerir a comida fria. Em dias frios, convém aquecer o alimento preparado no dia anterior. As refeições posto que simples devem ser apetitosas e atraentes. Trate-se de arranjar qualquer prato especial que a família não costuma comer todos os dias. O resto do dia é precioso. A escola sabatina e o culto de pregação ocupam apenas uma parte do sábado. O tempo restante poderá ser passado em casa e ser o mais precioso e sagrado que o sábado proporciona. Boa parte desse tempo, os pais deverão passar com os filhos. Planejar leitura e conversa. O sábado. Oh, tornai-o o dia mais doce e mais abençoado de toda a semana. Os pais podem e devem dar atenção aos filhos, lendo-lhes as partes mais atraentes da história bíblica, ensinando-os a reverenciar o dia de sábado, guardando o segundo mandamento. E isso não se poderá realizar se os pais não sentirem a responsabilidade de interessar os filhos. Mas se seguirem a devida atitude, poderão tornar o sábado um deleite. As crianças podem ser interessadas na boa leitura ou na conversa acerca da salvação de sua alma. Mas terão de ser educadas e ensinadas. O coração natural não gosta de pensar em Deus, no céu ou nas coisas celestiais. Deve haver uma contínua resistência à corrente de mundanismo e inclinação para fazer o mal, permitindo uma entrada de luz celestial. Não ser indiferente às atividades das crianças Tenho verificado que no dia de sábado muitos são indiferentes e não sabem onde estão os filhos, nem o que estão fazendo. Pais, acima de tudo, cuidai de vossos filhos no sábado. Não consentais que violem o santo dia de Deus, brincando em casa ou ao ar livre. Vós podereis também transgredir igualmente o sábado, ao permitir que vossos filhos o façam. E quando consentis que eles perambulem ou permitis que brinquem no sábado, Deus vos considera transgressores do sábado. Ao ar livre com as crianças Os pais podem levar os filhos ao ar livre para ver a Deus na natureza. Podem estes ser dirigidos para as flores desabrochadas e os botões que se entreabrem, às árvores altaneiras e às belas hastes da grama, e serem ensinados que Deus fez tudo isso em seis dias e no sétimo dia descansou e o santificou. Assim, os pais podem dar suas instrutivas lições aos filhos para que, quando eles contemplarem as coisas da natureza, se recordem do grande Criador de todas elas. Seus pensamentos serão dirigidos para o Deus da natureza. Voltar-se-ão para a criação de nosso mundo, quando se pôs o fundamento do sábado e todos os filhos de Deus rejubilaram. Tais são as lições a imprimir na mente de nossos filhos. Não devemos ensinar aos nossos filhos que não devem ser alegres no sábado, que é errado andar ao ar livre. Oh, não! Cristo conduzia os discípulos para fora, à beira do lago, no dia de sábado, e os ensinava. Seus sermões de sábado nem sempre eram pregados em recintos fechados. Outras lições da natureza Ensinai as crianças a ver Cristo na natureza. Levai-as ao ar livre, à sombra das nobres árvores do quintal, e em todas as maravilhosas obras da criação, ensinai-as a ver uma expressão de seu amor. Ensinai-lhes que Ele fez as leis que regem todas as coisas vivas, que fez leis também para nós, e que elas visam nossa felicidade e alegria. Não as fatigues com longas orações e exortações tediosas, mas, mediante as lições objetivas da natureza, ensinai-lhes a obediência à lei de Deus. Dar verdadeira ideia do caráter de Deus Como podem as crianças obter o mais correto conhecimento de Deus e seu espírito ser mais impressionado do que passando parte do tempo ao ar livre, não em brincadeiras, mas na companhia de seus pais. Que sua mente juvenil se ligue a Deus no belo cenário da natureza. Seja sua atenção chamada às provas de seu amor ao homem nas obras criadas, e elas serão atraídas e interessadas. Não estarão em risco de associarem o caráter de Deus com tudo quanto é rude e severo, mas ao verem as belas coisas que ele criou para a felicidade do homem, serão levadas a considerá-lo um terno e amorável pai. Verão que suas proibições e ordens não são feitas meramente para mostrar seu poder e autoridade, mas têm em vista a felicidade dos seus filhos. Ao revestir-se o caráter de Deus do aspecto de amor, benevolência, beleza e atração, elas são induzidas a amá-lo. Podeis encaminhar-lhes a mente aos lindos pássaros que enchem o espaço de música ao gorjear em seus cânticos, às hastes de relva e às flores de maravilhoso colorido em sua perfeição, a perfumarem o ar. Todos esses proclamam o amor e a habilidade do artista celeste e manifestam a glória de Deus. Pais, por que não empregar as preciosas lições que Deus nos deu no livro da natureza de modo a dar a nossos filhos uma ideia justa do seu caráter? Os que sacrificam a simplicidade à moda e se excluem das belezas naturais não podem ter mente espiritual, não podem entender a habilidade e o poder de Deus como se revelam em suas obras criadas, portanto, seu coração não é vivificado e não pulsa com o novo amor e interesse e não se enchem de respeito e reverência ao verem Deus na natureza. Um dia para viver a vida do Éden O valor do sábado como um meio educativo está além de toda apreciação. O que quer que de nossas posses Deus exija de nós, Ele devolve enriquecido, transfigurado e com sua própria glória? O sábado e a família foram semelhantemente instituídos no Éden e no propósito de Deus acham-se indissoluvelmente ligados um ao outro. Nesse dia, mais do que em qualquer outro, é-nos possível viver a vida do Éden. Era o plano de Deus que os membros da família se associassem no trabalho e estudo, no culto e recriação, sendo o pai o sacerdote da casa e pai e mãe os professores e companheiros dos filhos. Mas os resultados do pecado, tendo mudado as condições da vida, imperem em grande parte essa associação. Muitas vezes, o pai dificilmente vê a face de seus filhos durante toda a semana. Acha-se quase totalmente privado de oportunidade para companhia ou instrução. O amor de Deus, porém, estabeleceu um limite às exigências do trabalho. Sobre o sábado, ele põe sua misericordiosa mão. No seu próprio dia, ele reserva à família a oportunidade da comunhão com ele, com a natureza e uns com os outros. Tornar o sábado um deleite. Todos quantos amam a Deus devem fazer o que lhe seja possível para tornarem o sábado deleitoso, santo e digno de honra. Não podem fazer isso buscando o próprio prazer em distrações pecaminosas, proibidas. Podem, todavia, fazer muito para exaltar o sábado em sua família e torná-lo o dia mais interessante da semana. Cumpre-nos consagrar tempo e interessar nossos filhos. Uma mudança terá sobre eles benéfica influência. Podemos andar com eles ao ar livre, sentar-nos com eles e nos arvoredos e à luz do sol e oferecer à sua mente e inquieta algo em que se apacentar, mediante o conversar com eles sobre as obras de Deus e podemos inspirar-lhes amor e reverência, chamando-lhes a atenção aos belos objetos da natureza. Devemos tornar o sábado tão interessante para a nossa família, que sua volta semanal seja saudada com alegria. Os pais não podem melhor exaltar o sábado e honrá-lo do que idealizando meios de comunicar a devida instrução à sua família, interessando-a nas coisas espirituais, dando-lhes uma visão correta do caráter de Deus e do que ele requer de nós a fim de aperfeiçoarmos caráter cristão e alcançarmos a vida eterna. Paz, tornai o sábado um deleite para que vossos filhos o aguardem acolhendo-o de coração. Um clímax de oração e cântico Ao pôr do sol ele vai a voz em oração e cânticos de louvor a Deus, celebrando o fim dar do sábado e pedindo a assistência do Senhor para os cuidados da nova semana. Desse modo, os pais poderão fazer do sábado o que em realidade deve ser, isto é, o mais alegre dos dias da semana, induzindo assim os filhos a considerá-lo um dia deleitoso, o dia por excelência, santo ao Senhor e digno de honra.